Olá, Maíta! Passando aqui hoje para falar do adestramento, a idade correta para iniciar o processo de adestramento. Vamos separar então essa fala em animais domésticos de companhia e os animais de trabalho. Para os animais domésticos, a gente deve iniciar o adestramento positivo assim que ele chega na nossa casa, ensinando ele sempre aquilo que a gente espera dele. Então, criar um local para ele fazer as necessidades fisiológicas, um horário correto de alimentação, uma forma, um local da casa que ele pode visitar, mostrando que através do reconhecimento pela tarefa feita da maneira adequada, ele vai ter bônus e você adestra ele desde pequenininho para fazer aquilo que você espera dele. Agora, se o caso for comprar um cão para o trabalho, a recomendação é compre um cão já adestrado. Por mais caro que ele possa ser, ter nascido junto com a sua matilha vai torná-lo mais sábio, mais hábil e ele vai executar muito mais atividades na sua propriedade rural ou na sua empresa. Portanto, aquele cão de trabalho deve ser comprado adestrado já adulto.